Ele saiu de uma cidade, foi para Minas, de Minas, foi para Teixeira e agora Espírito Santo. Exatamente, já estou em Espírito Santo. Homem como você andou, pelo amor de Deus. Vai escutando. Tudo indo muito bem, com empresas no Espírito Santo, servidor público também. Até que eu tive outra infelicidade em 2014, que foi a perda do meu filho de 20 anos. E aí fez com que eu voltasse para Minas Cidades. Você é o segundo filho? Isso. É que você tem a menina? Não, eu tenho mais filhos. Não, calma. O que faleceu... Calma, vamos para o... Gente, ele tem uma história... Quatro netos, tá bom? Meu Deus do céu, então a tua primeira filha... Se fosse você, eu não entrava nesse assunto. Vamos partilhar. Tua primeira filha tem quantos anos? 33 anos. 33, aí o segundo filho... 29. Que foi esse que faleceu? Não, não, o que faleceu foi o de 20. E aí tem o outro de 20? De 24, esse também que teria mais ou menos 24 anos agora. Tá, entende, são quatro filhos no total? Não, são seis filhos eu tenho. Seis filhos? Isso, a pequenininha de três meses também, que eu vou chegar agora em 2018. Meu Deus, e teu filho faleceu... Com 20 anos. Com 20 anos de quê? Então, ele ficou um período comigo no Estado do Espírito Santo. Como eu trabalhei no sistema carcerário, eu achei que por melhor ele vir para cá. Aí ele conheceu uma pessoa, foi para o Paraná, se casou, tiveram um filho lá e ela veio para Pitangueira para ficar de resguardo e ele, dentro de uma lanchonete, foi alvejado com um tiro na nuca. Aí com 20 anos ele morreu e eu saí do Espírito Santo no dia 24 de agosto e fui buscar ele no Paraná para enterrar em Pitangueiras. Você já deve ter passado por muitas coisas como advogado criminalista, inclusive na cadeia que você trabalhou, no presídio que você trabalhou. E que muita gente que você conheceu lá dentro, como preso, morreram, muita gente morreu lá dentro, mas aí quando você recebe a notícia da morte do seu filho, é diferente? Muito diferente. Até porque é o Marco Júnior, inclusive ele era o Júnior. Eu busquei ele lá no Paraná para enterrar em Pitangueiras. E ali eu conheci meu neto, filho dele. Mas ele estava envolvido com alguma coisa errada ou foi assalto? Não, não estava envolvido. Foi assalto mesmo. O pessoal entrou, ele esbarrou da mesa, o pessoal virou de lá, atirou e pegou na nuca. Entendi. E aí foi quando eu decidi voltar em 2014, deixar tudo em Linhares e voltar para Pitangueiras. E eu voltei para Pitangueiras. Por todas essas dificuldades? Eu sou solteiro, estava solteiro. Tive ele e tudo, mas estava solteiro. Mas aí você passou por todas essas dificuldades. E aí você recebeu essa notícia com onde você estava. Como foi? Então, essa notícia eu estava em Linhares quando a minha nora mandou uma mensagem para mim, porque ela estava em Pitangueiras de resguardo, ela não estava lá no Paraná também. Ela disse, eu acho que o Marcos sofreu um acidente. E aí eu fiquei meio que desesperado. Ela me deu algumas informações. Como o esposo da minha filha, a Dayane, ele é policial, eu entrei em contato com ele. E ele, através da polícia do Paraná, ele conseguiu pegar umas fotos lá com o pessoal socorrendo o meu filho. E aí tinha no braço dele escrito Enzo. E Enzo é o meu neto. Aí eu peguei um voo, fui para lá e vi que era ele. Mas até aí tudo bem, estava tranquilo. Era uma e meia da manhã no dia 25, eu reconhecendo ele numa pedra, foi muito difícil. Até aí está tudo bem. Foi tranquilo, estava forte. Mas pegou mesmo, foi a hora que eu desci ele à sepultura. Isso foi muito difícil para mim. Entendi. Então... E você conseguiu prender? Então, a gente, como trabalha no meio criminal, a gente tem várias formas de se resolver isso. E chegou até os bandidos? Mas eu não quis saber. Você não quis saber, mas prenderam. Também não sei. Não quero saber isso. Você não quis saber, mas... Porque você não quis saber ou por medo? Eu me sinto bem não querer saber. Não sei qual é a situação, talvez. Ou por medo de uma represália deles? Não, medo não. Não, porque eu lidei com 738 presos juntos. E eles sempre me respeitaram. Eu sempre tratei com muito respeito. Eu não tenho nenhum deles... Não tenho, não tenho. No início, nós achamos que era represália. Mas não era, não tinha por quê. Mas foram bandidos que mataram o teu filho, né? Então... Você não quis ver na cadeia? Eu tenho duas situações. Eu sou criminalista, eu sei como é que funciona. Sei. Então, eu sei. A gente tira presos, a gente trabalha nesse mundo, a gente sabe. Então, eu prefiro ficar neutro. Entendi. Medo não. Deixar bem claro, não é medo não. É porque eu prefiro dessa forma. Talvez se eu não fosse criminalista, eu levantaria uma outra bandeira para tentar... Entendi.